Escavadeiras hidráulicas e trator de esteira podem ajudar na criação de pescado nos municípios. Prefeituras interessadas na aquisição desses equipamentos tem até o final deste mês para enviar propostas ao Ministério da Pesca. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O recebimento das propostas será feito pelo sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, se conv. Quem vai nos explicar mais sobre essa seleção é a secretária Maria Fernanda Nince, de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura. Secretária, como que esses equipamentos podem ajudar na criação de pescado? Boa noite. Boa noite. Os equipamentos, na verdade, formam um kit, uma reta escavadeira e um trator de esteira, que são utilizados para escavar viveiros e para fazer a manutenção dos mesmos. A cada um hectare de viveiro escavado é possível produzir 10 toneladas de peixe por safra, o que dá um bom retorno para o aquicultor. Quem pode enviar essas propostas e como participar? Qual que é o prazo? Bom, essas propostas foram lançadas através da portaria, que foi lançada agora em fevereiro. Essa portaria está disponível no site ou na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. municípios, consórcios municipais podem participar. A proposta é simples, então é inserir os dados no sistema de convênios, apresentar o plano de trabalho e colocar os dados relativos ao município. O que vai ser levado em conta na análise dessas propostas? São sete critérios que levam em conta o IDH, o número de aquicultores, o fato de haverem programas já dentro do município relacionados ao território de cidadania ou Brasil sem miséria e outros que estão todos listados na portaria. Obrigada, secretária Maria Fernando, pela entrevista.